Olá pessoal, meu nome é Fabiano Lima e hoje vou ensinar vocês a fazer uma máscara de proteção mínima contra poeira, gás e nervos tóxicos. Espero que ajude vocês na caminhada dos créditos sobrevivencialismo. Valeu! Essa daqui é uma garrafa PET de 3 litros, eu já risquei previamente uma caneta. Na parte de cima vai um risco reto e vira fazendo a curva, a orelhinha aonde vai presa a borracha que vai atrás do pescoço, tem uma linha reta, a outra orelhinha que vai prender a borracha. Aqui na garganta, é importante fazer um corte redondo para que fique bem ajustado na garganta e não escape o ar. Aí, ajustado é a mesma coisa. O legal é você fazer essa parte aqui maior, depois de ir ajustando, tá vendo? Essa parte aqui maior, depois de ir ajustando conforme o tamanho do seu rosto. Aqui eu já retirei, é onde vai a válvula. Válvula não, não dá opinião. A válvula é onde vai a válvula. O que vocês vão fazer agora? Vocês vão machucar aqui ó, vou lixar, para deixar aço, para passar cola, eu não vou fazer isso agora, porque eu não tenho tempo, mas quando vocês vão passar cola aqui, vocês tem que lixar, para ficar bem, ela vai ficar assim. E a gente vai colher a borracha. O certo, é os dois lados ficarem desse jeito aqui ó, tá vendo? Não assim, aberto, tem que ficar assim, os dois lados. E aqui dentro, uma borracha tem que ficar sobre a outra, a borracha do queixo tem que ficar sobre a outra. Aqui vai uma arruela de borracha, para não deixar vazar. Aqui vai uma arrua de borracha, né? Aqui vai ficar mais feita. Com a raça. Aqui vai ficar mais feita. Aqui vai ficar mais feita. Aqui vai ficar mais feita. Aí vai ficar feita. Aqui vai ficar mais feita. garrafa de 250 ml da marca Fanta, curei o fundo da garrafa com garrafa quente e a tampinha também para passar o ar, esse aqui é outro modelo que eu fiz com garrafa de 250 ml, tampa de gel presa com aranha, o pré-filtro é de fibra de bambu mas o ideal é já ter substante encontrado em casos de aquarismo, o pré-filtro serve para barrar vapores dentro de coelha, aí o carvão ativado que é o ideal para ser usado no filtro, se você não tiver o carvão ativado você pode dar o carvão normal, se ele não é tão quente assim, ele serve para absorver gás, pelo menos um tanto de quantidade de gás e névoas um pouco mais volátil, em cima o tupo de bambu, que é para segurar um pouco da poeira, do carvão ativado e em cima um tecido, que o cargão de estima não vai passar poeira quando eu inalar o ar, aí depois de pronto eu estou prendendo a máscara, eu coloquei a arruela em aqui, assim, agora eu vou ensinar vocês a fazerem a válvula de escape, para fazer a válvula de escape, vocês vão precisar de uma tampa, vocês vão precisar marcar a tampa, dessa maneira aqui, a parte que tem onde ela vai ser reforçada, uma luva de pedreiro, que vai ser usada para fazer o anel e a membrana de vedação, um pedaço de borracha de camara de ar, e um parafilo tarrachante, vocês vão passar cola na borda da tampa, para prender o anel de vedação, prender o fico retinho, tem no caso um fico retinho, porque eu já usei muitas vezes esse anel aqui no lugar só, mas no caso vocês podem fazer, tem que ficar retinho, assim que vem, vem, vem vu, aí você vão pegar a menina, e arruela, passar o parafuso por dentro da arruela, no meu caso não tem parafuso até rachante, pode ser usado também, o meu parafuso ele tem imporço, e vocês vão prender, Dessa forma aqui, parte amarela com parte amarela. Ela vai na parte de baixo da máscara. Dessa forma aqui, ó. O legal também, seria colocar ela na parte lateral, que nem eu coloquei nesse outro modelo aqui, ó. Até porque, assim, a gravidade mantém ela sempre abaixada, e é perigoso entrar, entrar coisa por baixo. Mas só que eu não vi muita diferença. Se vocês tiverem receio, podem fazer por lá também. Aí eu vou ensinar vocês a fazerem a válvula do lateral, que é a mesma coisa. É bem parecido, em outro vídeo. Que eu coloquei a bagaça lá embaixo, lá no fogão. E agora é só fazer o passante. O carro de pedreiro. O carro de pedreiro. O carro de pedreiro. Bom, se você tiver um pouco mais de capricho do que eu, você vai fazer a máscara certinho, o quarto morrendo certinho, certinho. Essa máscara aqui não ficou tão boa. Ela não ficou bem ajustada na minha cara. Minha cara de cartaruga. Essa daqui ficou melhor. Ela ficou mais estreita. Não. É. Ela ficou mais estreita. E mais... Maior aqui, ó. Mais maior. Mais maior. Isso que eu não consigo. Mais profundidade. Tanto faz. Entendeu, né? Se você tiver a cara curtinha, você faz mais apertado. Se você tiver a cara mais comprida, você faz mais clara. Meio até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado aí. Valeu.